A joia tem muito valor, o dinheiro é otimidade Mas você, oh linda flor, só tem beleza e vaidade Não quis meu sincero amor, me fazendo paz e vaidade Esse golpe traigou, deixou esse trovador, sem ter a felicidade Amarelo é cor de ouro, o branco é cor de prata Você vestida de verde, representa as nossas marcas No mundo eu vivo sofrendo, uma cor que me maltrata Por mim eu sonho contigo, esquecer lá não consigo Esse tormento me mata A joia é a cor do céu, a joia é o mar também O roxo é a cor da tristeza, e o meu coração vem Sem você, oh minha flor, na terra não sou ninguém Relentando a ser eu choro, nesse verso eu imploro Forte, meu querido Deus São brancas as nuvens no espaço, são brancas as águas que caem Mas minha vida é estoura, clareza já não tem mais Desprezo eu creio que amava, pra gostar de outro rapaz Nesse melvinho abraçado, meu canto des consolado Sem poder viver em paz